Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 120 dias a atuação da Força Nacional na terra indígena Apitareua, no sudoeste do Pará. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A Operação Conjunto de Órgãos Nacionais tem o objetivo de retirar ocupantes não indígenas na terra indígena em São Félix do Xingu. E o Banco Central divulgou o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,38% para 3,14%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores reduziram também a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 7,25% para 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia melhorou de 0,5% para 0,60% neste ano. E as medidas do governo para recuperar a economia tem criado um cenário positivo para a redução das taxas de juros no país. Um estímulo para a produção industrial com reflexos no crescimento e na retomada do emprego. O dinheiro custando menos. Com a definição da queda na taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, o valor pago para contratar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ser mais barato. Reduzindo a taxa Selic, a taxa básica de juros, que é a taxa que o Banco Central define, você tem um efeito sobre as demais taxas de juros. Todos esses financiamentos acabam tendo uma redução nas suas taxas e, em consequência, o consumidor, de um lado, vai ter a possibilidade de comprar com juros menores e o empresário de produzir com juros menores, que é uma redução no custo de produção. Um ano atrás, a taxa básica de juros do país estava em 14,25%, depois de atingir o nível mais alto em uma década. Esse índice começou a cair em outubro do ano passado, até chegar à marca de 8,25% no começo desse mês. Referência para toda a economia brasileira, o indicador deve seguir em queda nos próximos meses, segundo o Banco Central. A taxa vem sendo reduzida em um ponto percentual desde fevereiro deste ano, nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, responsável por fixar esse índice. A Selic é uma ferramenta importante para o combate à inflação, que está abaixo de 2,5% no acumulado dos últimos 12 meses e tem impacto direto sobre o poder de compra da população. A alta dos preços sob controle, com políticas fiscais responsáveis, abriram espaço para a redução dos juros. No momento em que a inflação está lá embaixo, como acontece agora, menos de 2% no acumulado de 12 meses, há um espaço grande para reduzir fortemente a taxa de juros e destravar a economia e, com isso, proporcionar uma oportunidade de aceleração do crescimento econômico do país. Um impulso a mais para uma economia que segue se recuperando e retomou o crescimento. Além da geração de empregos, já são dois trimestres consecutivos de aumento da atividade econômica do país. Instituições financeiras já têm refletido a decisão. O Banco do Brasil anunciou a redução das taxas de juros em operações de crédito imobiliário. Acho que é vantajoso para a população, de modo geral, principalmente quem está precisando de algum dinheiro emprestado. Se o juros estiver baixando para fazer o financiamento, aí fica bom, né? Melhor, né? Melhor bastante, né? Os juros menor, você consegue adquirir bens financiados sem comer boa parte do seu salário. Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS devem ficar atentos. O número de golpes para atirar dinheiro dessas pessoas vem aumentando. Confira os detalhes na reportagem. Levantamento da Previdência Social aponta que os golpes e fraudes contra pensionistas do INSS vêm crescendo no Brasil. De acordo com a ouvidoria da Previdência Social, em 2016 foram registradas 948 denúncias. De janeiro até setembro deste ano, esse número já ultrapassa os 700. É em casa que as vítimas ficam mais vulneráveis. Normalmente, os criminosos aplicam golpes por telefone. Os golpistas ligam para os aposentados se passando por funcionários públicos. Tudo bem pensado. Eles têm que ficar muito atentos a ligações que eles possam vir a receber em que se promete muita coisa. começa a ter uma ligação falando, olha, tem um dinheiro lá, não sei quantos mil reais, não sei quantas dezenas de milhares de reais disponíveis ali para você. E, além disso, ao longo da conversa, a pessoa do outro lado da linha vai falar, tudo bem, eu tenho aqui 30 mil, 40 mil reais para você. Mas só que para receber isso, você vai ter que depositar não sei quantos mil reais para a gente. Se o aposentado, o pensionista, receber uma ligação dessa, saiba de antemão que é golpe. Outra forma de aplicar golpes é por meio de cartas. É o que explica o presidente da Associação Nacional dos Aposentados. Aqui nós temos uma carta, que é da região norte, é onde uma pessoa recebeu essa carta. E o que esse escritório está dizendo que tem condições de um valor de 55 mil reais à disposição dessa pessoa. Só que essa pessoa tem que depositar em torno de 3.600 reais na conta. Para não ser vítima desse tipo de crime, basta seguir as dicas da Previdência Social. Nunca, nunca, seja o INSS, seja o Conselho de Previdência, vai ligar para alguém solicitando que se deposite dinheiro em uma determinada conta para que a pessoa venha receber um tanto superior àquilo. Ah, deposita 3 mil reais, 4 mil reais na minha conta, que é eu te pago 20 mil, 30 mil. Isso é golpe, isso é um criminoso, um bandido que está do outro lado tentando tirar dinheiro dessa pessoa. Caso o beneficiário seja vítima de um golpe, deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia e informar a ouvidoria da Previdência por meio do telefone 135. E a partir da próxima quarta-feira, as empresas vão ser obrigadas a informar ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a realização de exame toxicológico de motoristas profissionais admitidos e demitidos. A regra vale para motoristas profissionais de veículos de pequeno e médio portes, ônibus e veículos de cargas em geral. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto